Fala galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e galera a gente vai continuar com a nossa série de God of War Fantasma de Esparta, Ghost of Esparta E galera a gente tá exatamente aqui ó, onde a gente parou tá? Dessa vez não teve aquele probleminha que deu no outro vídeo né, do gravador e a gente vai poder continuar certinho E galera já estoura o botão de like aí já no começo, se inscreve no canal pra não esquecer depois, porque galera eu acho que nesse vídeo a gente vai enfrentar um boss galera Eu não sei se vai ser nesse vídeo tal, não dou total certeza, certeza absoluta porque eu não sei se vai ser nesse vídeo mesmo Mas galera, pelo que eu tô conhecendo esse lugar e por aquele pássaro que tá lá na frente que acabou de passar, eu acho que vai ser aqui mesmo tá? Acho que vai ser aqui mesmo que a gente vai enfrentar mais um boss Deixa eu matar os bichão que tá lá em cima primeiro, porque essas árpias é meio idiotas, elas não vem aqui em cima E se eu ficar lá embaixo, elas vão me petrificar, esses bichos vão acertar uma flechada em mim e eu vou acabar morrendo Então já vamos vir aqui primeiro E depois a gente vai lá Depois a gente mata aquelas árpias tranquilamente Vamos alterar as bane galera, só pra dar um dano extra Ai não Tira em mim não velho Então galera, eu acho que nesse vídeo ou no próximo a gente vai enfrentar um boss galera Tem quase certeza que vai ser nesse vídeo, mas se não for galera, o próximo promete hein Se não for nesse vídeo próximo vai tá prometendo Porque eu lembro dessa parte Eu não zerei esse jogo há muito tempo Mano como é que eu errei Abre o baú de orbe aqui galera E depois vou voltar aqui em cima Aquilo ali iria me congelar E galera eu acho que naquela beirada ali ó, o Kratos pode segurar nela, eu acho que vai ter baú ali por perto Não tenho, não dou total certeza Mas acho que sim mano Não, porque nem dá pra colar por ali Não dá, não tem igual por aqui não Até mais que tiver é melhor, vai ficar mais difícil Vamos lá Ai bolinha, bolinha Nossa galera, eu esqueci de apertar bolinha Ih, fail Sim galera, podem rir Podem rir porque essa parte eu morri de bobeira Morri por falha do analógico cara Eu vim, pra vir aqui pra trás ó Aí eu apertei X e o analógico não continuou indo pra direção que eu queria Por favor, uma chifre de minotauro Ah mano, que bosta Vem uma chifre de minotauro logo pra eu passar a bosta de Terasbane Não vou pegar a vida não tá galera A gente não perdeu a vida Ai Ai Como é que a gente vai chamar esse bicho Minotauro Boladão elétrico Eu sei que esse bicho não é muito amigável Tem que só dar pra vencer ele com o Terasbane E como a gente ganha poder a cada hit que a gente dá nesse bicho Tá galera, eu só usei o poder aqui pra não tomar esse dano E é melhor a gente matar esses bichinho aí logo Porque logo logo eu acho que eles vão crescer E eu não tô afim de lutar com dois desse monstro não Tua mamãe é bem brava né bicho Tua mamãe é bem brava né bicho Véi do céu mano, esse bicho deve ter Agora eu matei Tá galera, eu perdi quase tudo a minha vida Mas foi bem de boa Pra mim foi de boa Você pode estar escutando o desenho do Bob Esponja aqui Eita galera É que quando eu tô sem fazer nada eu assisto mesmo Vocês são muito bons de mira cara Adorei a mira de vocês Bom galera Se não for esse vídeo que a gente vai enfrentar o boss Então vai ser no próximo galera Se não for nesse o próximo promete E se eu passar de primeiro Eu quero pelo menos 10 likes nesse vídeo Se eu passar de primeiro Eu quero pelo menos 10 likes nesse vídeo Porque nossa galera Eu morro muito Por esse boss que vai vir mano Sério eu morro muito Muito Tá e eu vim pra cá E agora não tem lugar nenhum comigo O que eu faço? Deixa eu voltar aqui Porque as vezes só tinha aquilo ali Por causa dos baús né Errado Ué Ô Kratos Agora eu não tô entendendo mais nada Ué Pra mim Galera Vocês desculpem Isso aqui tá As notificações Dos canais que eu sou inscrito É isso que dá É isso que dá jogar Sem decorar o jogo mano Você chega nessas partes aqui Fica travado Ah entendi Tinha que empurrar essa caixa aqui Mas eu fui sem ela Pra matar os bichos Agora entendi Porque tinha só arqueiro E porque esse lugar É tão quebrado Só dei um foda-se pra caixa E fui matar os bichos sozinho A gente precisa dela A gente precisa dela pra subir ali Nessa plataforma Eu sei lá o que é isso Burro Burro de novo Mas é burro mais Aí peraí Tem comando Comando Peraí galera Eu ouvi um Que eu tô com a impressão Que isso aqui quebra É quebrar Quebra Mas não com ataque normal E galera A gente upou O nosso poder No último vídeo E eu tô impressionado Porque a gente já tá Com bastante orb Daqui a pouco Vai dar pra upar a espada De novo Tô impressionado E essa parte aqui É mais um puzzle Do jogo Tá galera E o ruim É que esse puzzle Ele é bem demorado E bem chato E o ruim É que eu não sei o porquê Que o meu jogo trava Nessa parte E o Kratos desce Me dá o que fazer Pra subir O desgranhento Desce Quebra Fim miserável Só acho Que esse automatron Vai levantar Sim Só uma impressão Só acho Que eu vou ter Que dar um fight Com esse bicho Ele levanta Porque eu liberto ele Não pode O mano Ai não pode Eu tava carregando Ai Nossa senhora Já tem mais Por isso Por isso Por isso galera Que eu tô Desesperado Pra encontrar Um chip De minotauro Pra gente Poder upar Logo O nosso Teras Bane Pra ele Não ficar Nessa força Olha só Sei lá Ele drena Tá vendo Aquela barrinha Vermelha Pera aí Fica olhando ali na espada Aqui nessa espadinha de cima Tá vendo aquela barrinha vermelha subindo Ela é drenada Muito rápido Quando você tá usando E demora muito Pra recarregar Se a gente estiver lutando Com inimigo assim Isso ferra muito Aqui Demora pra cabeça Quando eu ganhei Essa engrenagem Aqui pela primeira vez Galera Eu pensei muito Que era um poder Sério Eu pensei muito Que isso era um poder Mas não era não Ô Kratos Você tá ligado Que é pra você descer Né meu filho Nossa cara Essa vizinha Ainda vai matar Esse cachorro Cara Não para de espancar O coitado Agora eu não tô entendendo É nada Não dá pra Pra ir ali Naquela beirada Velho Ah tá Sério Eu não sabia Que tinha uma parede Mas eu lembro Que nessa parte Tinha baú Galera Dá pra passar Por aqui Não Ai Não dá Não dá Não Kratos Kratos Fica parado Tem tempo Isso aí galera Que é ali Que eu tenho que ir Mas eu tô com uma ligeira impressão Que eu tô deixando Alguma coisa pra trás Sério galera Eu sou meio fanático Com isso Deixar as coisas pra trás Principalmente no Good Job 4 Porque tudo faz falta Tá ligado Agora Tem um caminho Aqui Galera Eu vou pegar esses bagulhos Só pra não deixar pra trás Tá Porque na real Eu não preciso não Nem apanhei lá Pro bichão Mas então galera Eu não sei Quanto tempo Esse vídeo tem Vamos até o próximo Save Vai Vocês merecem um vídeo Mais logo né Pelo amor Sempre alerta Porque Nossa joguinho Você tá tentando Me ensinar uma coisa Que eu já tô fazendo Ai Vai O Kratos deu conta De quebrar o negócio Com a cabeça Não sei como não Mas A filha da mãe Conseguiu Olha aí galera A gente tem que esperar O tempo certo E Peraí 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 Vem aqui Nossa velho Pensei que eu ia ter que esperar Que ela abertou Que negócio que já tava aberto Mas não Peraí galera Eu vou subir aqui Porque parece que tem um buraco Aqui Sei lá Peraí galera Eu vou continuar descendo Depois a gente Não Não Se tem túnel Quer dizer que o objetivo Não é aqui ainda Mas se tem Se aqui Tem alguma coisa É baú Nossa galera Aqui é o objetivo Então vamos descer Rapidão Ver se tem algum baú Porque eu acho Que o boss Vai ser nesse vídeo Mesmo galera E só acho Que se a memória Do meu celular Acabar Eu vou receber Ovo cozido Na cara Mas tudo bem Aqui ó Aqui tem um baú De orbe Nossa cara Eu voltei Por causa de um baú De orbe Você tá me tirando Aqui embaixo Sempre tem Bago de orbe Né cara Não pode esperar Outra coisa Até porque Peraí galera Eu vou ver se tem Alguma coisa Aqui pra trás Nesse jogo Em si Eu nunca Vi sei lá A pena de fênix Debaixo d'água Não Mas agora Se tiver Eu nunca vi Ah não 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 Transforma Não Nossa cachorrinho Faz comigo Não Não Os cachorrinho Quebrou De repente O Kratos Vira pedra Eu não entendi Nada Mano Deve ter Aquelas águias Aqui Olha lá Agora eu vou usar o poder pra energizar Várias de uma vez, tá Eu só não entendi porque A Zarp me congelou A gente não pode deixar Esses cachorros vivos, galera Porque vai chegar um tempo que eles vão crescer Vai chegar uma hora que eles vão crescer Tá ligado Eles vão ficar grandão Isso leva um tempo Comigo isso nunca aconteceu Mas eu já vi vídeo na internet que eles crescem A gente tem que matar Não, não vou gelar não, vagabundo Esse bocão de... De cair também Vem cá, bicho Tá ligado por uma coisa Começando a ficar estressado Só parte no meio de uma vez, acabou Olha o que aconteceu ali O Kratos, tipo, ele ia dar o último ataque do coisa e de repente ele solta o poder Agora eu não entendi nada Nossa, mano, morre velho Morre, bicho miserável Tá vendo que eu não posso demorar? Ah, ô saco Nossa, cara Eu fico impressionado com a resistência desses miseráveis Nossa, mano Chega a estressar, tá ligado? Essa ponte aqui Essa ponte aqui não vai cair não Provavelmente sempre quando tem um lugar desse daqui Quando a gente pisa ele já tá desmoronando Por que que eu peguei magia, velho? Sou meio retardado E eu acho que aqui vai ter uma cutscene Ou não Vamos continuar então E aí, galera Vai ser aqui mesmo, boys, mano Devia ter deixado no próximo vídeo Não vai dar pra gravar não, velho Ih, galera A gente vai se ferrar, mano Não vai dar pra eu gravar hoje pra vocês isso não, velho Tinha que ter deixado isso aqui pro próximo vídeo Não vai dar pra eu gravar isso hoje não, velho Mas eu vou deixar vocês virem a cutscene Não vou acelerar, tá, galera Porque senão vai acontecer aquele negócio lá de novo Esqueci de ativar as legendas, tá, galera Agora elas tão ativadas aí pra quem sabe inglês Pode ir lendo aí Credo, mulher Que coisa de você segurar Youtube não der flag nos meus vídeos por causa disso Eu não tenho cu E os peitos da mulher já tá tudo borrado também Mano, eu não tô nem forte quando eu tá caçando aí agora Mano, eu não tô nem forte quando eu tá caçando aí agora Mano, eu vou lutar com ela nesse vídeo assim, tá? Pou risco de não dar tempo, mas a gente vai lutar assim, viu? Pra ganhar dela o mais rápido possível aqui Nem vai dar pra ganhar o mais rápido possível não Porque a luta dela é longa pra cacete E é muito difícil também de ganhar dela Mano, você viu? A mulher quebrou o chão com a ponte, velho? Mano, nossa Mano, nossa Mano, nossa Respeita aí só Você tem que mandar esses urubus pra lutar com você, mano? Eu tô sozinho Galera, eu tô ficando mais quieto na luta contra ela Mano, porque como eu morro bastante pra ela e eu não posso enrolar Eu não queria trazer esse boss pra vocês nesse vídeo, tá, galera? Eu ia deixar pro próximo Mas como não teve salvador ainda, eu vou ter que lutar com ela agora Então já estoura o botão de like aí E se acabar a memória do meu celular, aguenta, mano Eu não queria cortar um vídeo de um boss, galera Mas acho que eu vou ter que pausar o vídeo pelo menos um pouco Mano, esse poder tira muita vida Mas esses passarinhos vão ficar me colombando agora Miseira É, galera, esse pode demorar um pouquinho É, galera, não tá sendo fácil Vai, mano, eu defendi, vamo Galera, eu só fiz um fight com ela, tá? E nem chegou a aparecer bolinha nela pela primeira vez, tá? Eu não queria trazer esse fight pra vocês, galera Eu tô pensando em acabar o vídeo E chegar até aqui de novo E depois eu lutar com ela no próximo vídeo Eu tô seriamente pensando em fazer isso, galera Porque a luta dessa mulher demora muito E eu não sei lutar com ela Eu tenho que praticar, tá ligado? Mas eu sei que ela é bem vulnerável contra o ataque de raio Galera, quando ela spawnar esses urubus, matem, tá? Se você estiver lutando Eu falo urubu, mano Se você estiver lutando contra ela Matem esses corvos, sei lá que esse negócio Essas águias aí Porque elas só vão te atrapalhar na luta, mano Sério, elas são muito chatas São muito chatas E pra quem não sabe Essa mulher tem uma vida imensa, tá ligado? Ela é muito longa a vida dessa mulher Ah, mano Você era bem idiota Não sei Caramba Esses bichos meio que podiam... Ah, apareceu bolinha Vai, Kratos Vai Boa Galera Galera, eu vou pôr com a gente já secai Eu vou enregar o poder nela, tá ligado? Por que que eu não matei esse corvo ainda? Por que que eu não matei esse corvo ainda? Não, não me mata. Nem dá pra usar o poder. Galera, eu vou salvar o estado, tá? Ah, mano, agora eu morri mesmo. Não ganha vida, velho. Tomar no cu. Colocar em carregar o estado pra gente voltar de onde a gente tava. Eu acho que mais uma carga de poder que eu já vou mandar nela, ela vai parecer bovinho de novo. Não! Vai! Agabunda! Dá vida, por favor. Faça eu viver por mais um tempo. Boa, galera! A gente conseguiu derrotar ela nesse vídeo, velho. Agora, praticamente, a gente já derrotou ela, porque ela vai virar um pássaro. A gente vai sair voando atrás dela. Praticamente, a gente já derrotou, velho. Não! Analógico, funciona, velho. Vai tomar no cu. Eu vou morrer. Nossa, cara, agora eu vou descontar a minha fúria nesse estado. Dei literas bem, né? Não é isso que tu quer? Pelo amor de Deus, mulher. Não desce aqui pra lutar, não. Por favor. Sou build, cara. Yeah, galera! A gente conseguiu derrotar ela nesse vídeo, mano. Eu falo que a gente conseguiu, galera, porque praticamente a luta já tá ganha. Você ganha ali em cima com ela e depois não tem próximo round, tá ligado? Depois é só ganhar. Não se preocupem, eu não vou voltar a luta inteira, tá? Porque se eu voltasse, sinceramente, cara, eu ia xingar todos os nomes pesados que existem na face da terra. Mas tudo bem. A gente vai conseguir, velho. Vamos lá. Vem a determinação e... Pula! Eu saio apertando bolinha. Acho que ela vai descer ou naquela estátua. Ah, mano, é pra escorregar aqui também. Acertei, velho. Ah, não. Galera, vai ter mais um round com ela. Mas não nela na forma dela. Na forma de periquito mesmo, tá ligado? A gente tem que conseguir chegar nela, apertar bolinha. E a gente tem que, sei lá, arrebentar com ela. Essa parte aqui é a mais demorada, na real. Difícil vai ganhar dela lá na frente. Difícil mesmo nessa parte, velho. Porque o Kratos, mano, ele fica muito lard. Não dá pra acompanhar ela. Vem cá, periquita. Nossa, cara. Eu pensei que ela tinha me jogado, eu tinha morrido. Mas não. Vai! Mano, para de me jogar fora da zoa. Vamos acabar logo. Sempre que eu tava enrolando, galera, era só apertar a bolinha. Deus matou a floresta. Só acho que eu ganhei um zilhão de orme, hein, galera. E agora, galera? Eu tô me sentindo, velho, demais. Obrigado, eu tô me sentindo demais. Apesar de ter tomado esse peteleco, eu tô me sentindo demais. Pode jogar tufão em mim, mano. Porque agora você vai sofrer. Sua cadela. Consegui matar você. E não foi por mim. Não foi porque eu quis. Foi pelos meus inscritos. Foi porque eu quero continuar com esse canal. E não vai ser. Vai me impedir. Acabou. É por vocês, galera. É por vocês. E agora, a gente vai ganhar o poder mais bolado do jogo. E por que eu falo que ele é bolado? Por um motivo. Porque a gente pode ficar soltando essas bolinhas. E elas vão seguindo a gente onde a gente for, tá ligado? E aí... Ela tá dando pra cacete nos inimigos. Tem um glitch nessa parte que deixa você com magia infinita, galera. Eu vi ele na internet, mas nem sei se ele é verdadeiro, tá ligado? Tem mais inimigos. Burrou logo, seus viados. E esse negócio simplesmente surra os inimigos, tá ligado? E ele fica roteando em volta do Kratos. E não há nada que segure, tá ligado? E esse negócio aqui, conforme você vai ocupando, ele vai ficando mais forte. Tipo, ele vai dando dano e pra garantir que o inimigo vai morrer, ele explode, velho. Esse poder é... Nossa, eu vou ver esse poder sim. Acredito que eu tô meio dano, velho. Até que esse poder... Então, galera... Nossa, cara... Estoura o botão de like nesse vídeo, galera. Estoura. Só pra quebrar o PC de vocês. Se for pra estourar a tela. Estoura. Porque agora esse vídeo acabou de ficar completo. Teras Bane. O pó. Nossa, galera. Esse vídeo foi bom, cara. Melhor vídeo do meu canal, na minha opinião. Galera, estoura o botão de like. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações, galera. Façam parte da nossa fortaleza. É sério. Agora essa série vai ficar boa de verdade. Então é isso, galera. Vocês são incríveis. Valeu, falou, tchau, tchau. E eu fui! E eu fui!